E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo, como ativar o tema escuro no seu Instagram. E se você tem um sonho de crescer no YouTube, eu vou deixar um link aí na descrição e também nos comentários. Clica aí e dá uma olhada. Vamos lá então, agora o Instagram tem suporte ao tema escuro. É a tendência, todos os apps estão recebendo esse suporte. E o iOS 13 já vem com tema escuro, o Android 10 já vem com tema escuro. Então, o futuro é isso, todos os aplicativos vão ter o tema escuro e aí a pessoa vai escolher. Eu quero o tema escuro no sistema, eu quero o tema escuro nos meus apps ou não. Então, você vai ter essa escolha. Enfim, estou aqui no meu Instagram, já consegui ativar o tema, realmente fica bem legal. Lembrando também que você consegue já ativar o tema escuro no WhatsApp, vou deixar o link na descrição e na Google Play. Beleza. Então, para você conseguir ativar o tema escuro no Instagram de Android, você vai lá na Play Store, tá? Inclusive, a Play Store está escura já, eu mostrei um vídeo aí como fazer isso. E ficou bem legal, gostei. Então, você vai precisar ser beta do Instagram para poder fazer essa ativação. Então, você vem aqui na Play Store, vem na página aqui do Instagram e vai ter aqui, ó, testador beta e você vai clicar em testar como beta. Só isso, tá? E aí, você vai vir aqui e vai mandar atualizar o seu aplicativo. Ele vai atualizar e já vai vir com tema escuro. Bem legal. Eu vi que algumas pessoas atualizaram, né, já com o beta ativado e aí depois elas saíram do beta e mesmo assim o tema escuro continuou ativo. Então, você pode fazer isso. Caso você não queira continuar sendo beta, você pode sair do beta. Eu não vou ser porque eu gosto de ser beta do Instagram, do WhatsApp para receber as novas funções antes. Mas aí fica a seu critério. Feito isso, você vai lá no aplicativo, pronto. Ele já ativa automaticamente o tema escuro, tá? Você não precisa fazer nenhuma ativação manual. O tema escuro vem de forma automática. Bom, caso não ative automaticamente no seu, você pode fazer algumas configurações. Pode vir em configurar. Tela. E aqui em tela, no Android 9, no Android 10, você vai ter aqui, ó, tema ou dispositivo, você coloca escuro, tá? E uma última alternativa, se não aparecer nem assim, você vem aqui em sistema, vai ter aqui a opção número da versão, você clica sete vezes para ativar o modo de desenvolvedor. No meu caso aqui está oculto, né, no Android 9, no Moto One Vision. E aí eu venho aqui, ó, opções de desenvolvedor. E aqui embaixo eu vou ter a opção modo noturno, eu coloco sempre ativado. E pronto, meu Instagram fica escuro. Beleza? Então é isso. Passo a passo bem simples para você ter o tema escuro no seu Instagram. Vou ficando por aqui. Lembrando que na descrição tem o link para ativar o tema escuro no WhatsApp e também na Google Play. E aí E aí Obrigado.